Prazer, meu couro vai envolver Se você deitar na minha cama, você vai sair de lá Bora se acabar, que o povo não pegou A mãe não pegou Bora, vambora, vambora, vambora Bora se pegar, vambora, 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 vambora Bora se atroca, vambora, vambora, vambora Bora se acabar, vambora, vambora Só não vai rolar, só não ia E deixa a minha marca Pra no seu coração Enquanto lembrar Pra ele procurar E buscar por janeco Tira o incente E essa noite vai Ficar em nossa mente Olha que dia de burra lá no meu capulco Você vai ficar é doida Louca de prazer E o couro vai comer E o couro vai comer Não vai rolar no meu capulco Você vai ficar lona, louca de prazer, e o couro vai cumprir Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar, bora se acabar E pouco é o respeito, e também não é reto Bora, 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 bora se pegar, bora, 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 bora Bora se atracar, bora, 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 bora Se acabar e nem, só não vai entrar, só não ir Viva essa minha marca, eita No seu coração, enquanto levar, vai me procurar E no capo já pego, tira o pichete Nossa, que beleza E a noite vai ficar em nossa mente Olha, que gente, vou rolar no meu capô com você Mas agora é louca, louca de prazer E o couro vai comer Olha, que gente, vou rolar no meu capô, tira o pichete Olha, que gente, vou rolar no meu capô Obrigado.